Fala, pessoal! Dia 26 de um sexta-feira e vamos às notícias, porque hoje aqui temos o cabeça lá do PT, né? O cara que realmente aí tem tantas informações, tanta história, e ele tá aparecendo até na CNN, que diz que tem projeto de poder de 12 anos e é viável no Brasil, porque ele quer Lula em 2026, e ele diz que o plano era 20 anos se não fosse a Dilma ser derrubada. Então, uma coisa que eu queria que vocês notassem, se vocês forem ver essa entrevista, o quanto ele é calmo nas suas palavras, diferente da direita, que é sempre com algum xingo, com alguma coisa, é como uma pressa absurda, né? Os caras, ele tem aí planos pra muitos e muitos anos, até décadas, e com uma tranquilidade absurda, né? Os caras que tem poder na mão, esse que mesmo diz que vencer a eleição é diferente de ter o poder, né? E ele, aparentemente, está tranquilo aí com 2026, só que ele, até mesmo pra falar da oposição, ele fala com certo respeito. A gente vai notar isso aí, em vídeo exclusivo a gente vai, vamos dizer, entrar nos detalhes, tá? Mas, enquanto isso, o povo fala, adorei a série de entrevistas, a próxima é com o Ben Amar, olha a quantidade de curtidas. Esse cara não era pra estar preso, CNN batendo palma pra bandido, você vê que o pessoal realmente conhece a história dele, né? Porque se a gente for em 2022, a STJ mantém a condenação de ex-ministro, né? José desceu a 27 anos de prisão, e se você for em 2023, você já vê, né, que reduz de 8 pra 4 anos, e você vai ver uma salada de notícias em relação à prisão e condenação e o que for, porque é muita coisa no nome dele. Mas, mesmo assim, a CNN chama. E, falando na questão de oposição, ele falou que não subestimaria a Michele Bolsonaro como candidata, né? Eu não subestimaria a Michele como candidata porque o bolsonarismo é uma força, tá? Então, você percebe que, ao mesmo tempo que ele tem aquela tranquilidade, ele tem também o respeito com a oposição, e os caras não estão pra brincadeira, tá? Enquanto isso, você via a direita que, em 4 anos, foi completamente se desmontando, até gente gritando, ah, se quiser eu derrubo o seu governo. Aí você vê a diferença, né? Como agiu a direita com 4 anos de Bolsonaro e como a esquerda está agindo, né? Com uma tranquilidade. É porque ele sabe que os projetos de poder não são construídos em apenas 4 anos e muitos anos. Em 2026, nós vamos reeleger o Lula de José desceu a CNN. E os caras estão aí com planos de muito e muito tempo, tá? Só que agora vamos falar da questão de problemas. Falamos do Ramagem aqui, mas o governo não apoia e não vai patrocinar a CPI da ABIN. O porquê? Essa é a grande questão. Por quê? Porque o Chico Alencar do PSOL queria voltar aí com uma CPI, mas o governo, né, ele não quer. Muito provavelmente porque, se a gente fazer uma pergunta aqui, se vocês acham que tinha todo esse controle em questão de espionagem e formação no governo Bolsonaro, você acha que a esquerda não tem esse tipo de poder e intenções em questão de espionar as pessoas? Será que uma CPI seria algo interessante para o governo Lula? Se ele tenha também acesso a softwares do tipo? Talvez. Muito provável, quem sabe? Cúpula da ABIN de Lula balança no cargo após a relatoria da PF. E você vê que a ABIN do Lula fica em situações complicadas. Talvez vai ter que trocar alguns nomes. Mas a minha pergunta é, eles não têm possibilidade também de espionagem? Será que eles não fazem, né? Se a direita aí estão acusando de fazer, eu acho que a esquerda faz há muito tempo. O Brasil nunca esteve tão respeitado pelo mundo como está agora, afirma Lula, né? Que ele realmente foi muito respeitado, citado até por celebridades de Hollywood, né? Só que aquela coisa, tudo é questão de se o Lula for fiel a quem, né? Porque o pessoal achou que ele ia ser o salvador da Amazônia, aquele é deixar as ONGs entrarem tranquilamente, mas não é tão fácil assim. Se ele cada vez mais ficar do lado vermelho da força, que é o que, sinceramente, nós acreditamos aqui há muito tempo, é o que eu falo, ele não vai ser tão respeitado assim. As coisas vão começar a ruir, tá? Porque até aqui no Brasil vai começar a ruir, porque conta de luz dos brasileiros deve subir acima da inflação em 2024, né? Se você acha que está cara a sua conta, imagina depois. Taxas de água, de esgoto e de gás ficam mais caras em 2024. E nessas questões eu digo pra você que aos poucos esse governo fica insustentável. E aí o povo mais aí bobinho vai começar a cair na real, que fez aí uma péssima escolha. E qual foi a escolha? Não apoiar o lado certo, porque ficar em cima do muro também não adianta nada, né? Sem censura, maquiador de Cissa Guimarães terá salário de R$16 mil. Falamos dela aqui ontem, que ganharia R$70 mil por mês, e só o maquiador dela ganhará R$16 mil. E você? Vai pagar mais caro na conta de luz, vai pagar mais caro em renda, todo o resto, muito imposto. Mas pra ela e pro maquiador, acho que não vai pesar tanto, vai? Temos também aqui, Lula também abandonou o povo Yanomami, diz Arthur Vigílio Neto. Fala também, é, uma forma assim, o Bolsonaro também abandonou. Na verdade, o Bolsonaro sempre teve o projeto de querer tirar os índios de lá e trazê-los pra sociedade, pro avanço, pra tranquilidade. E eles não passariam por tantos problemas do que ficar lá no meio do mato. Eles teriam uma vida muito mais tranquila. Só que a esquerda em peso não permite por N motivos. São várias questões que a gente também conversa em vídeo exclusivo. Ministro defende regulação de plataformas digitais, faturam bilhões e não pagam nada. Esse ministro enrolado em um monte de coisa, né? Querendo regular. Ministro da Educação defende regulação das redes sociais para combater violência nas escolas. Ele usa um tudo de desculpa pra tentar regular. Porque o que acontece? Quando vai começar aí todo esse barulho das coisas aumentando e o povo ficando revoltado, talvez a internet seja aí o ponto principal pra começar uma revolta. Eles vão tentar regular. Só que aí vai ter também a TV. Vai chegar um momento que nem o pessoal da TV vai conseguir segurar. E as coisas vão começar a se alterar, né? Isso tudo revela que mulheres são o maior alvo da criminalidade no Rio de Janeiro. Isso é lógico. Eu, sinceramente, não deixo mais minha mulher sair sozinha aí porque são muito mais vulneráveis. Qualquer um com uma faca ou qualquer coisa pode ir pra cima, pegar a bolsa. E vem acontecendo muito. São Paulo, não seja... Qualquer lugar do Brasil. Parece que não sei o que aconteceu depois que o Lula foi eleito, né? Bandidos têm aí um pouco mais de coragem e tranquilidade pra agir. Complicado. E falando de governo Lula, quem é que estão dizendo que é muito bom? Aí tem a questão de ser respeitado. Vamos analisar essa questão de esse equibo aqui. Venezuela e Guiânia falam em paz após o encontro no Itamaraty. Aí acontece que estão dizendo, ó, viva o governo Lula, graças a Deus. Lula é só emana paz. Brasil botando moral na casa. Na verdade foi que o Maduro sentiu, né? A pancada. Porque o pessoal da OTAN, a Europa falou, se você avançar, o pau quebra. Os Estados Unidos começou a ter um monte de avião. O Maduro, com a maior cara de bunda, né? Começou a falar, todo preocupado. Você vê que ele tava meio inseguro, porque, meu, vai ficar ruim pra ele. Ele tá com medo. Maduro disse que acordos sobre eleições na Venezuela estão mortalmente feridos. Ele fala de planos para matá-lo. O cara tá se cagando todo, né? E por isso que as coisas não avançou. Aí vem todo esse teatro aqui, desse equibo que o Brasil conseguiu corrigir, arrumar as coisas. Na verdade, não. Na verdade, o Maduro que desistiu mesmo. Claro que eles estão falando ainda que não estão de acordo. Então não acabou ainda a novela. Mas fica essa questão de, tipo, olha como o Brasil interviu e tá tudo ok. Na verdade, é tudo medo do Maduro, tá? Aqui em São Paulo, o Boulos me pediu duas vezes para ser vice dele, diz da Atena. Em lançamento da pré-candidatura da Tabata em São Paulo. Não sei quem gostaria de ir, porque o da Atena é o famoso flujão, né? Em todo momento que é citado para alguma coisa, ele sempre desiste. Mas sempre tá do lado de algum político, né? Tentando aí gerar um capital, talvez. E aí, nesse caso, da Tabata, Amaral. Será que vai adiantar alguma coisa? Eu não sei. Falando em violência, que a gente falou que é absolvido por matar o pai no DF, é preso por matar a mãe no Piauí. Então o cara foi preso, aí soltaram ele, ó. Um homem de 23 anos foi preso em flagrante nesta tarde de quinta-feira, suspeito de matar a própria mãe a facadas e pauladas. Olha só. E ele já tinha matado o pai Chigoapé, ser preso em 2019 por matar o pai esfaqueado em Ceilândia. E à época ele foi absolvido pelo crime e ficou ao menos um ano internado por determinação judicial. E soltou, matou a mãe. Se soltar de novo, mata o tio, mata a tia, mata todo mundo, a avó, porque é assim que é no Brasil, que funciona. Se ele estivesse aí, talvez, aí na frente de um quartel tentando reivindicar sobre alguma coisa, estaria preso, né? Valdemar diz que sonho de Alexandre de Moraes é ser candidato a presidente da República. Aí chega o Valdemar aí. Sempre o Valdemar estão dando muito holofote pra ele, né? Porque é o ponto aí que o Bolsonaro tem que aturar o Valdemar, né? E o Valdemar fala um negócio desse. E eu faria essa cara aqui do Xandão mesmo, porque, sinceramente, pra que ele vai ser candidato a presidente da República, sendo que no posto que ele está, ele tem muito mais poder, né? Tem muito mais poder do que um presidente. O presidente está naquelas, né? O presidente só tem poder se ele tiver emendas ao seu lado e conseguir articular com o Centrão, né? E que o Lula talvez, talvez, esse ano, tenha aí uma batalha a lidar, uma batalha a vencer, porque ele vai cortar algumas emendas, né? E o Exército mobilizará 300 militares para apoiar o combate à Dengue no DF. Melhor fazer isso do que prender gente na frente do quartel, né? Falando, entra aí, galera, no ônibus, que a gente vai levar você pra um lugar bem legal. E prendeu todo mundo, né? Se tivesse matado o pai, talvez estaria tudo ok, tá? Pessoal, estamos voltando com o canal aos pouquinhos. Vamos ver se semana que vem eu já volto num horário um pouquinho melhor. Aí vai depender, né? Tem muita gente que gostou desse horário. Mas, de qualquer forma, é aquela coisa, né? À noite ou manhã, você consegue ver no dia seguinte. Não interessa. O importante é que você comente e deixe seu like aí pra dar aquele engajamento no canal que vem, né? Por causa desse tempo fora, não está tão legal. mas a gente vai continuar trabalhando, não importa o número de visitas, tá certo? Muito obrigado. A gente se fala em breve. Até mais.